Olá, eu sou um homem hétero. Mentira, gente. Eu sou o Ana Paula Tabali. Meu nome é Thiago, esse é meu site. Curta, comente e subscreva. Hoje eu tô aqui pra falar de John Wick, porque eu acabei de assistir. É mentira, eu não acabei de assistir, eu assisti semana passada. Eu tive muito tempo pra refletir, eu tive muito tempo pra pensar, eu tive muito tempo pra avaliar essa escolha de vida que eu fiz, que foi assistir esse filme. Um filme tão importante, né? É um filme tão relevante, um filme tão... filme? É um filme. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, até pouquíssimo tempo atrás. Saiu agora o 3, né? Já tem 3 John Wickes. E eu não tinha visto nem o primeiro. E eu só vi o primeiro. Eu só fui descobrir que esse filme era um grande sucesso agora. Como foi que isso aconteceu? Aconteceu, fizeram esse filme aí, e agora tem 3 filmes, e de repente o Keanu Reeves virou a nova... A nova Gretchen Dynette. Pra mim foi da noite pro dia isso. E aí eu decidi investigar. Eu decidi ser uma detetive, porque meu palpite inicial era que esse filme era uma coisa muito hétero, que não chegou na minha timeline, no meu círculo, porque era uma coisa muito de hétero, muito de homem hétero. Deus me livre mexer com esse tipo de coisa. Mas aí, depois eu me lembrei que era com Keanu Reeves, o ícone bissexual Keanu Reeves. A nova Gretchen Dynette. E o eterno Reginaldo, da novela de Corpo e Alma. E aí eu pensei, o que é que custa? Eu vou lá assistir e ver no que dá. E aí eu assisti, vi no que deu, e tô aqui fazendo o vídeo. Então eu decidi fazer uma lista numerada de coisas que eu pensei enquanto assistia o filme. Lembrando que os números dessa lista não fazem sentido, porque nada importa, e nada existe, e o mundo vai acabar em poucos anos, por causa do aquecimento global. Número 1, a voz de Keanu Reeves. Isso não é muito sobre o filme em si, isso é uma coisa que eu penso todas as vezes que eu assisto algum filme com o Keanu Reeves. É que a voz dele, parece muito que ele tá fazendo um personagem. E ele tá, né? Porque ele é um ator. Mas é que parece muito que ele tá engrossando a voz, sabe? Tipo, voz de machão, assim. Alguns anos atrás eu trabalhei com um menino, um menino gay e tal. Bem afeminado, né? Como todo mundo tem que ser. Não é isso que tá em jogo aqui. Eu trabalhei com esse menino que ele era produtor e ele era afeminado, mas ele precisava ligar pra muita gente. Dependendo da pessoa pra quem ele ligava, ele disfarçava um pouco a voz pra parecer que era menos afeminado. Ele engrossava um pouco a voz pra falar ao telefone. E isso eu acho que é uma experiência muito familiar na vida de muitos gays, né? A coisa de você fazer a voz, engrossar a voz pra parecer um pouquinho mais macho, pra você ter o mínimo de respeito na sociedade. igual a uma máscara que você coloca perante a sociedade. Toda vez que eu vejo um filme do Keanu Reeves, eu fico pensando, será que ele engrossou a voz uma vez no começo da carreira dele? E ele não conseguiu mais parar? E ele tá lá sustentando o personagem até hoje, né? Ele é um grande ator, né? O Keanu Reeves. De qualquer forma, se isso for coisa da minha cabeça, e provavelmente é, porque todas as coisas são, guarda essa ideia. Coloca um pin nessa ideia. Porque eu acho que ela vai ser, se não é importante, mas eu acho que ela vai ilustrar muito bem algumas coisas que eu vou falar daqui pra frente. Keanu Reeves, de máscara. Número 2. É um filme debochado e também chique. A trama de John Wick é muito, muito, muito simples. Chega a ser ridícula de tão simples. É a história de um ex-assassino que abandonou a vida do crime pra viver uma vida normal. Mas aí, o cachorro dele é assassinado. E esse é o estopim do filme. É o pontapé inicial do filme. O que faz o John Wick voltar pra vida de assassino é a morte do cachorro. É a fúria da mãe de Patty. Esse elemento do cachorro me chamou muita atenção no começo do filme. Porque o contraste dessa motivação inicial com o tanto de violência que vem depois dela é muito grande, é muito absurdo. E, claro, eu sei que o cachorro... Tem a história do cachorro. Não é só isso, né? O cachorro foi o último presente que a esposa dele deu pra ele antes de morrer de chikungu. Causas naturais. Ela deu um cachorro pra ele de presente antes de morrer. E esse cachorro é o último fio de esperança e de otimismo que ele tem na vida. Era a última coisa boa que ele tinha na vida. E aí o Theon Greyjoy mata o cachorro dele no começo do filme. Mas é isso. O cachorro tem uma carga dramática. Não é só o cachorro. Mas o fato de existir uma esposa morta e o estopim do filme ser a morte do cachorro tem as duas coisas do filme. Tem a mulher morta e tem o cachorro morto. E o estopim do filme é o cachorro. O fato do filme ter escolhido esse caminho, o caminho do cachorro, pra mim soa muito como um elemento de deboche com esse tipo de filme. Mas que tipo de filme você está falando? Você deve estar se perguntando aí na sua sala de que tipo de filme eu estou falando. Eu estou falando de um tipo de filme específico. Que é esse filme de ação genérico, estilo temperatura máxima. O protagonista é alguém tipo o Liam Neeson, que, sei lá, a filha dele foi sequestrada. Ou a esposa dele morreu. Ou ele tá vingando a morte do amigo que era policial. E aí ele começa a dar tiro no filme inteiro até acabar e matar todo mundo. O John Wick é uma espécie de deboche com esse tipo de filme. Pelo menos soou como isso pra mim quando eu assisti. Ao mesmo tempo que é também uma homenagem a esse tipo de filme. Eu acho que as pessoas que fizeram John Wick são pessoas que gostam desse tipo de filme sabendo que esse tipo de filme é muito ridículo. É um filme muito besta. E é um filme que sabe que é besta, eu acho. Todo mundo que estava ali sabia que estava fazendo um filme muito besta. E eles decidiram fazer o melhor filme besta que eles conseguiram fazer. Ao mesmo tempo que é um filme burro, gratuito, ridículo. É um filme burro, gratuito e ridículo feito de um jeito muito sofisticado. Com muito apreço estético. É uma história contada de um jeito muito elegante. Muita informação é passada pra gente nesse filme praticamente sem nenhum diálogo. Usando só imagem e edição e bons takes. Tem todo um universo que é mostrado pra gente ali com muita riqueza de detalhes, sabe? É um filme besta que acaba, à medida que você vai assistindo, ele vai se recheando de informação e de sofisticação e de complexidade. Tem uma coisa de world build, construção de universo ali. O jeito que os personagens interagem uns com os outros vão revelando mesmo um mundo. Um mundo completo, como se fosse um Game of Thrones ou um Star Trek. É realmente um mundo bem complexo que ele mostra pra gente. Durante o filme a gente vai entendendo como esse mundo funciona. Sem falar que é um espetáculo visual mesmo. O filme é muito bonito, ele é filmado de um jeito muito bonito. As cores são muito vibrantes e fazem sentido narrativamente. E eu achei isso muito interessante visualmente, falando esteticamente, em termos de linguagem, né? Eu sou muito crítica do filme, né, gente? Em muitos momentos, as cenas de ação são construídas como um espetáculo. Parece que você tá vendo um musical, parece que você tá vendo um videoclipe. É esteticamente agradável. É um filme de ação podreira, de temperatura máxima. Mas, ao mesmo tempo, é um clipe da Pabllo Vittar. Número 3. Que perigo! John Wick tem esse atrativo estético. Tem o Keanu Reeves. A nova Gretchen da internet. É visualmente interessante. É sedutor. É um filme de ação, mas ao mesmo tempo desconstrói o gênero de filme de ação. Mas, é, essencialmente, um filme de ação pra homem hétero. Tem alguma coisa errada nisso? Sim, muitas. Mentira. Não tem. Existe esse recorte demográfico. Homem hétero. E ele vai continuar existindo. Pelos próximos seis meses, não do que depender de mim. Brincadeira. E não tem problema nenhum em fazer um filme com essa audiência em mente. Não tem problema nenhum, tá, gente? Até porque esse filme não é exclusivo pra homem hétero, né? Eu conheço pelo menos três gays que gostam. Eu gostei. Eu não vou assistir o dois nem o três. Mas eu assisti o um pra fazer esse vídeo. E eu gostei. Foi agradável. Eu fiquei satisfeito. Deu tudo certo no dia. Não teve nenhum trauma. Só não dá pra negar que é um filme feito com audiência hétero em mente. A audiência do homem hétero, especificamente. Nada contra. Porque ele parece, ele faz referência a vários outros filmes que também são feitos com esse recorte de demográfico. Em mente. Filmes tipo Deadpool, por exemplo. Que na época foi louvado por desconstruir o gênero de super-herói. Porque o protagonista olha pra câmera e porque ele faz piada de peido. Nossa, cara. Desconstruiu muito, hein? Desconstrói menos da próxima vez. Sendo que é um filme que tem os mesmos apelos de qualquer outro filme de ação genérico. Tipo, os pontos emocionais do filme são os mesmos de qualquer outro filme de ação, de super-herói. Tem o apelo da violência. Tem o fetiche com arma de fogo. Tem a ideia do homem que vai recuperar o que a sociedade tirou dele. Usando violência e arma de fogo. John Wick tem a narrativa completa. É tipo, é a historinha que a gente tá acostumado a ouvir todos os dias. É o cara que tava só querendo viver a vidinha normal dele. Um homem de bem. Tudo bem que pra ele conseguir essa vida normal que ele tava vivendo, um monte de gente teve que morrer. Mas quem se importa, né? Com esses detalhes. Ele tava lá, no canto dele, vivendo a vida dele. Numa bolha totalmente separada da sociedade. E aí veio um marginal, invadiu a casa dele e matou o cachorro dele. Praticamente forçou o homem de bem a pegar em armas e matar um monte de gente. É por isso que a gente tem que liberar o uso de arma de fogo nesse país. Eu não tô dizendo que é errado ter violência em filmes. Não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que esse filme é mais um de uma lista de vários filmes que tem uma certa estética de glamorização de arma de fogo e violência. E eu não acho muito bacana isso. Mesmo que essa estética seja mostrada pra gente com um certo tom de deboche, eu acho que no fim do filme, o que se sobressai mesmo não é o deboche. É a estética em si. É o tiro, a porrada e a bomba. Mas eu não sei nem por que eu tô falando isso em 2019. No Brasil, as pessoas veem um homem com arma de fogo na mão e parece que ele tá segurando um troféu no formato do próprio pin. Número 4. Joe Wicke é uma pessoa. Eu tenho vários sentimentos conflituosos com esse filme, né? Eu falei da questão de arma. Eu não gosto muito desse tipo de filme que glamoriza tanto a violência e arma de fogo. Mas eu gostei de vários elementos do filme. Eu gosto do jeito que eles mostram o personagem pra gente. Que esse personagem é apresentado pra gente no começo do filme. Nos primeiros 10 minutos de filme, a gente vê um pouco da vida dele antes da matação começar. Tem um resuminho da história da vida dele, né? Da esposa dele, da esposa dele morrendo, cachorro e tudo mais. Isso é contado pra gente de um jeito muito bonito. Tem várias tomadas muito bonitas e os cortes são bonitos. É uma cena bem montada. Tem uma história de vida inteira contada ali, exceto a parte do assassinato. Até o momento que ele pega uma arma, de fato, no filme, a gente não sabe que ele é um assassino. A gente ouve a backstory dele pela voz do vilão. O vilão é que conta pra gente que o Joe Wicke é um assassino terrível. Que ele fez um monte de coisa horrível. Que ele fez todo tipo de barbaridade. Que ele coloca ketchup na pizza. Que não sei o que, não sei o que lá. De certa forma, é como se a gente conhecesse dois Jones. Tem o John que viveu a vida dele normal lá com a esposa, que a esposa morreu. E tem o John assassino. O John que desperta depois que o cachorro morre. O John que passa numa jornada de vingança, violência, crueldade e morte. Qual deles é o John real? Número 5. John Wick é duas pessoas. John Wick é um cara que tá só tentando viver uma vida normal. Mas o mundo não deixa. O mundo insiste em tirar a dignidade deste homem. E em tirar tudo que é de bom na vida dele. O mundo. Não é ele. É o mundo. O mundo insiste em humilhar e pisar neste homem. Matou o cachorro deste homem, aí foi a gota d'água. Sangue, morte e destruição em seguida. E tem aí um conflito sobre as duas vidas que o John levou, né? A vida normal e a vida de assassino. Será que ele vai conseguir voltar pra vida antiga depois da vingança? Qual desses Johns é o John real? Qual que é a máscara? E qual que é a realidade? Claro que isso me lembrou outro filme muito parecido com esse. Você já deve saber muito bem de qual filme que eu tô falando. Eu tô falando do filme O Máscara, com o Jim Carrey. É um filme que também conta a história de um homem humilhado pela vida e pelo mundo. E que desperta uma versão de si mesma, que é um assassino sanguinário, terrível, com acesso a todo tipo de arma de fogo. E que vai até as últimas consequências pra se vingar de todo mundo que humilhou ele e o cachorro dele. Jim Carrey é o cara, é o protagonista. E ele encontra uma máscara mágica, que toda vez que ele veste, que ele coloca essa máscara, ele se transforma em outra pessoa melhor, mais confiante, mais engraçada. E capaz de cometer uns atos horríveis de crueldade. Isso aqui é um... E tá enfiado no... Essa outra pessoa em que ele se transforma também é o Jim Carrey, só que verde. E é essa a ideia que é mostrada em O Máscara, né? Que a máscara não transforma ele em outra pessoa. Ela só exacerba as características que ele já tem. Ele não precisa da máscara pra ser engraçado, sedutor, heróico, assassino. Ele já é assim, ele só precisa encontrar essas características dentro de si mesmo. No final do filme, inclusive, o Jim Carrey até rejeita a máscara. Ele joga a máscara lá no Rio Capibaribe, porque ele não precisa mais dela. Essas duas pessoas, na verdade, são uma pessoa só. Igual o John Wick. A nova igreja. Como eu falei, tem uma dicotomia no filme entre o John Wick assassino e o John Wick normal. E o discurso dele, do John, no filme é que não, ele tá fazendo só o último trabalho. É só isso aqui. As pessoas perguntam pra ele, e aí, John, tá de volta? Não, é só o último atrapalho. Uma voz grossa, assim, né? John Wick. This is John. Eu tenho a... Ele tá só resolvendo essa vingança aí. Daqui a pouco ele volta pra casa. Não, Jéssica. Eu só vou matar 178 pessoas aqui. Daqui a pouco eu volto. Chata pra c******. Mas o discurso do vilão é outro. O discurso do vilão é... Ah, a bonita acha que vai aqui, vai matar um monte de gente e depois vai pra Pilates? Não, você é um assassino. Você é assim. Você tava brincando de casinha na sua vida anterior. Mas essa é que é a sua essência. Você é um assassino. Safado. Então, quem é que tá certo? Na última cena do filme, o John, né? Ele matou todo mundo que ele tinha que matar. E ele adota um cachorro e vai embora. A última cena mostra ele ir embora com o novo cachorro que ele adotou. Só que é uma cena meio tenebrosa, assim. É uma cena escura. Tá chovendo. É uma cena meio sombria. E a trilha de fundo é uma música da Peach. Mentira, mas é um rock. Tudo isso... Assim, tem a coisa dele adotar um cachorro e ir embora que diz uma coisa. Que, ah, talvez ele vai viver uma vida normal. Mas todo o clima da cena diz outra coisa pra gente. Diz que, na verdade, não. Que, com certeza, ele vai voltar pra vida de assassina mesmo. Até porque fizeram mais dois filmes, né? E, com certeza, os outros dois filmes não são ele em casa brincando com o cachorro, né? Provavelmente ele matou mais de 158 pessoas em cada filme. Eu não assisti, tá? Porque eu tenho mais o que fazer. Então, a mensagem final do filme é meio dúbia, assim. De que eu... A minha interpretação é de que é os dois. De que ele é o cara que viveu com a esposa dele. Mas ele também é um assassino terrível e sanguinário. Então, essas duas pessoas também são uma pessoa só, igual o Máscara. É isso. Esse é meu review numerado do filme John Wick. Vocês devem estar se perguntando aí se eu recomendo esse filme. Eu recomendo muito o filme O Máscara. Porque é o meu filme preferido do Jim Carrey. E o personagem principal é verde. E quem me conhece sabe que... Se tem um homem verde no filme... Eu já gosto. Porque verde significa esperança. Tem, tipo, duas personagens de mulheres importantes no filme. A esposa dele e um assassino lá. Praticamente as duas únicas mulheres importantes da história. Uma morre fora do filme, né? Antes do filme começar, de fato. E a outra morre baleada por cinco homens. Tipo... Cara, eu acho que vocês não gostam muito de mulher, né?